Bom pessoal, vou falar para vocês aqui sobre um engate foster, um engate rápido, macho, tá? De um oitavo, ele é rosca reta, tá? Não é rosta cônica que nem os outros, e ele tem uma válvula umidirecional aqui dentro. Essa válvula umidirecional, ou seja, ela é usada mais para encher cilindro, você colocaria aqui, geralmente vem aqui no caso, ou outros também, você pode usar da maneira que você quiser na customização. Ela permite apenas que o ar entre, então o ar vai entrar, 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 mas não vai voltar porque tem uma molinha aqui com uma esferinha lá dentro, que impede que o ar retorne, tá? E também vem junto, já no ringue, esse ringue vai aqui, desse anel de vedação, para quando você apertar no orifício, ele não deixa vazar também pelas laterais, ok? Então está aqui, engate foster, macho, com válvula umidirecional, ok? Muito obrigado, até a próxima! Música Música Música